Esta é a história do vivente que mergulhou em seco, Tchê! Também não encontrei nada, Mergulhei no coração, Da chinoca que eu queria, Em vez de amor e carinho, Bati numa pedra fria, Mergulhei no coração, Da chinoca que eu queria, Em vez de amor e carinho, Bati numa pedra fria, Ai no primeiro mergulho, Tchum, Eu não encontrei nada, Tchum, Ai no segundo mergulho, Tchum, Também não encontrei nada, Tchum, Ai no primeiro mergulho, Tchum, Eu não encontrei nada, Tchum, Ai no segundo mergulho, Tchum, Também não encontrei nada. É duro mergulhar em seco Não tem nada, seu boca folhada Ai, no primeiro mergulho Eu não encontrei nada Ai, no segundo mergulho Também não encontrei nada Ai, no primeiro mergulho Eu não encontrei nada Ai, no segundo mergulho Também não encontrei nada Na lagoa dos teus olhos Mergulhei buscando amor Quase morri afogado Nas profundezas da dor Na lagoa dos teus olhos Mergulhei buscando amor Quase morri afogado Nas profundezas da dor Ai, no primeiro mergulho Eu não encontrei nada Ai, no segundo mergulho Também não encontrei nada Ai, no primeiro mergulho Eu não encontrei nada Ai, no segundo mergulho Também não encontrei nada E aí, tudo mais